Seu opinão? Ah ok! Mas não, assim mesmo! Gente, já é terça, hoje a gente é terça-feira... Terça-feira... Terça-feira a gente acordou um pouquinho mais tarde do que a gente estava morta, de ontem. Ai hoje a gente vai visitar o Sheet Aquarium, e uma só, na verdade, a gente vai visitar outro, mas a gente prefiro não. Depois, acho que a gente vai pra Dollar Tree, que é uma loja de 1$, vamos ver se a gente vai. E hoje tá muito frio Não tá tipo um friozinho Um friozinho Eu vi que tava 9 graus E eu tô com uma blusinha e isso aqui Que é bem peludo e ainda tô com frio E hoje tá nublado Não sei se dá pra ver Então a gente vai lá, eu vou mostrar aqui pra vocês E vamos acompanhar o nosso jeito, gente, beijo Estava aqui da minha mãe, minha vida Chegamos aqui no Rio de Janeiro E aí, ó Aqui a gente tá na parte dos tecidos Ó, vou mostrar pra vocês Aí a gente tem tipo várias coisinhas Vários dates que a gente vai Gente, olha que cada peixe estranho lá E aí tipo, tem a infib E eu tô com medo pavoroso das cobras E aí depois a gente vai Numa experiência em 4D E no show aquático Que eu vou mostrar Como é que é aqui Olha o patinho O patinho érisk O patinho é manter Oi boy E aí Olha o patinho Olha a raia Olha o patinho Olha o arraia Olha a raia Tenho medo de arraia Aqui tem umas plantas Olha o patinho Olha o patin, olha o patinho Olha o patinho Ah, acabou, ele tem um passadinho e entra E daí, tipo, eles ficam dentro desse aquário Mas é como se fosse uma floresta, vocês estão vendo? Colocam, tipo, árvores, várias coisas pra eles se sentirem É, mas era pra aparecer o dedo mesmo Cartaruga Olha a aranha Caramba, mano Ela é bizarra Gente, que coisa graciosa Olha, alegria Ali tem peixinhos E eu ainda continuo com medo das cobras, olha lá Ó, mamis, um dos animais Jacaré Olha, gente, acho que não vai dar risco Só fica o olhinho dele aí em cima Ó, o jacaré não tem coca Olha lá o olhinho de um Olha, gente, o jacaré tá ali, ó Gente, o que vocês acham que a gente faz uma peixada? Ó, o peixinho desse Amortiga Amortiga Então, ó, assim Tem peixes E mais peixinhos Também desse que ele dá pra fazer uma peixada Ó, ó Grandão Eu ainda continuo com... Mãe Eu suei porque eu acabei de ver e-tobre Eu não quis fazer um desenho Mãe Ei, Matatinho Calma, Matatinho Não foge de mim Ó, Matatinho Fugiu Ó, meu Deus Tá lá em cima Ó, ó Que doido Vem cá, filho Matatinho Ai, gente Para tudo o que ele tá comendo Chorei Com Matatinho Comendo Olha, olha Ó, aqui a gente tem tartarugas E peixes Gente, esse peixe ele é gigante Olha Olha, gente Lá tem uma raia E aqui, ó Tem outros peixes Que são mega estranhos Ah, aqui é peixe boi Ele é gordo Ó, a raia andando Ele parece um bicho estranho Olha, é um tubarão Acho que é um tubarão Pode ser Ah, é a tartaruga Que aparecer na foto Agora a gente veio aqui Ver os tubarões Bora com a gente ver Simbora, meu povo Ah, acho que a gente Segura o elevador Bora Bora lá Ó, mãe Tem sol Ah, que bem Sol abriu, gente Olha os meus amiguinhos Subarões Não dá de ver Não Mas bem pouquinho Bem na hora É É uma alga gigante Olha que lindo, gente Esse lugar É escuro Não pega É escuro Não pega Ó, aqui é um mapinha do Shed Aquarium A gente Tava aqui, ó Os anfíbios E a gente veio pra cá agora Que a gente vai ver um show aquático Ó Tá passando Aqui em cima Aqui em cima O anúncio É só falando sobre A gente vai ver Eu vou filmando pra vocês Aqui tem um paredão, ó Amamos Um paredão bem bonito E a galera fica toda aqui, ó Uma hora que começa o show Eu começo a gravar Nesse momento apaixonada pela minha unha Que brilha Uh, me sentindo uma sereia Tá aqui no show Uh Porque fica escuro, né Ah, mas agora dá de ver Um paredão bem bonito Um paredão bem bonito Olha que amor, ele levantou Olha que amor Vai levantar aquele lado Olha 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 O que é? Agora tá aquele lá com o bola, esse aí, ó. Não é bom filmar? Agora a gente já passou ali. Uh, tem que encher a rua. Nossa, gente, eu tô muito iluminada. Não tem que ficar aqui na música. Passando pelos tubarões. Agora a gente vai numa... Um filmzinho, 4D, assim, né? Eu tô, assim, muito style. Tô pensando em um filmzinho, assim... Uh! De óculos vermelho, acho que eu gostei. 3D? É, óculos 3D. Não, óculos é 3D, o cinema é 4D. Bora! Não tem nada. Quais pode ir pra lá? É, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó, aqui tem uma roda. É, aqui é. E ela tá no chão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é a entrada do Shady E gente, tá um frio Ó, aqui é uma pracinha que tem aqui na frente, os prédios Não é uma pracinha, né gente? É o Gratório Aqui é o museu Ah, eu vou guardar porque dá frio Não é tipo um friozinho É um frio Não dá pra entrar Eu tô com gel A gente foi lá Logo isso Não tá seguindo Tá muito frio, voltando embora Só passei no mercadinho Pra comprar uma coisa pra comer Tá muito frio, não sei quando vocês saem de casa Tá voltando Ai, eu tô saindo É que eu tô de bota Bora, meu povo Tá dando, meu filho, tá dando Graças a Deus, chegamos no hotel Agora, vou tomar um cafezinho Quentinho, quentinho Porque tá muito frio Eu olhei o tempo hoje E tava sete graus Ou oito Só que assim Tipo assim A sensação é mais baixa sempre, né? E o vento corta assim, ó Eu tô com os beiços ainda Tudo, sabe? Essa que eu fiz plástica Tá congelada Nossa A gente comprou uma pizza E a gente vai A gente colocou no forno ali, ó A gente tem um Não é um forno, né? Um micro-ondas E daí agora a gente vai comer pizza No estilo americano de ser Então é isso aí Aí Hoje à tarde, na verdade A gente não vai fazer mais nada A gente é no All Grants, né? Não conseguimos Eu vou fazer umas coisas no computador E a noite a gente vai jantar Daí eu vou mostrando pra vocês Já arrumamos Agora estamos indo jantar Eu botei esse frio aqui Passa preta e botinha Porque tá muito frio Agora até aqui Não, vamos ver Aqui é o puxado Quando vira esse frio Tá bem frio E eu assim A gente chegou a meio do chingar Apesar do frio Então a gente vai jantar Espero que a gente tenha assistido Mas vamos ver Vamos ver o que que a gente vai Fazer da vida Aí eu falo pra vocês Vocês lavem o cabelo, né? Que parada lá de lavar o cabelo Ó, o meu hotel Ó, porque tá muito frio Tá muito frio Deixa eu ver a senhora Precubar com a foto aqui? Não, não Só dou Gente, olha aqui Os nossos pratos Filmes de botota Olha, gente Focou Chegou o nosso sushi Sushi Olha que top Agora partiu comendo Esse aqui é de Peixe branco É... Salmão Camarão E atum Vamos provar pra ver se, né? Tá top Tá top Vai na cobre Isso é nem pra tirar Tipo que a espada É...